E aí galera, tá aqui pra mais um vídeo no canal, né, e agora eu vou tentar, tipo, subir pra platina, né, aquela parte 2 lá que eu falei. Eita, o bagulho tava agora. Eita galera, coitada que eu tô morrendo no começo da partida, né. Eita, já caiu um ali. Eu não quero cair também não, galera. Eita, já caiu um ali. Eita, já caiu um ali. Eita galera, o cara ali é banal da W, viu? Eita, já caiu um ali. 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 O que passou a ver? E aí galera, meu irmão tá aqui do lado Ele também é tipo Que youtuber mais eu, entendeu? Aí de vez em quando Eu acho que ele vai fazer vídeo É tipo de outras coisas E aí galera, tudo bem? Ah, sou sua amiga e é boa E aí galera, tô com uma tosse Eita galera, cai aqui outra vez Eita galera, o negócio aqui tá bravo, né? E aí Vamos lá. Vamos lá. Ei, vem cá que eu vou trancar nós no gelo. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, galera. Esse negócio que estava bravo. Esse amigo aí é bom, viu? Esse daqui é louco. Eita, pô, não viu caro, mano? Eita, galera. Dei mole. Volto aqui. E aí, galera? Vou aqui dar uma pausada no vídeo. Aí, já vou começar outro.